Os dois no mesmo quarto, isso era o velho e a velha, e a namorada, né? Dele, o namorado, foi lá e falou, deu-me no mesmo quarto aí. Ele chegou e falou pro irmão dele, moleque, como é que você pisou no meu pé? Eu não pisei não, ele falou. Foi o cachorro, então, pisou no seu pé, e eu tô com fome, ele falou. Eu trabalhei, os vizinhos, né, que guardaram a panela, moleque. Ele falou, vai lá e come, ele foi, escolheu, dei o estudo, chegou lá, comeu, encheu o bucho, aí ele pegou e veio trazendo um punhado, assim, pro irmão dele, na mão. Vem trazendo, mas ao invés de ele entrar no quarto que tava o irmão dele, ele derrou o quarto e entrou onde é que tava o velho e a velha. Aí ele chegou na bunda do velho. Aí o velho dava aquelas roupas, sabe? Não sopra não que tá frio. Tá frio, foi. Tá frio. Tá frio. Tá frio, foi bom, hein? Para de novo. Tá frio.